o e aí e aí e aí e aí e aí e aí hoje hoje e aí então a jesus já restou temos alegria e então vamos ouvir aqui uma dancinha a conta de vez para a gente para a gente se alegrar também nem vem filmear e estou a ver olha que pediça por onde está ali olha para aqui ele está mesmo a brilhar mas que desgraça como tudo antes da nossa chegueira já meti as patas aí não é desgraça mas sempre a desgraça antes da nossa chegueira não posso tomar uma coisinha só daqui não, não, tu só vinhas só vinhas pelo merro, posso falar de uma vida pelo merro não para todo tem corda uma coisinha e pino com a farinha lá para fora há dias que ainda tive fome mas hoje para cá se estou a fumar é para que fular olha que coisinha esse também é bom olha ele não dá para sem eles verem sem eles verem para dar a gente caldo daí na boca não, estou aqui não mexe, não sei os ganatos você troca a jadinha daqui e mete o papel a controlar o que vai fazer com ninguém mexeu pode ser uma uma dente eu vou te dar mais campadinha os campados também vão à mista pega lá, já viste minhas amigas, minha madrinha já vi estes ganados ainda vêm à minha casa a fumar e ainda quer comer uma cajadinha diz-me que queres meter a esta coisinha ali ao condutorar não, não vou meter, não vou a controlar olha que eu vou a meter porra está quietinho não é? mas tu és terribemente nossa senhora eu ficava mexendo na verdade as coisas não acontecendo aquela focovorada ao condutorar aquela cajada e que belas cajadas é sempre... na afirmou a ser figarista eipai eu nunca vi coisa como a truque nossa senhora é a Marquena como eu ofereço a Marquena faz as as colias mas a consumar essa Marquena está bem aprovado ela 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 é uma Eu quero dar uma tomadinha em sua casa, não faz nada? É, bastante até! Eu quero falar com ela Para ir lá convidar-me, e nunca apareces lá Onde é que ela está que quer me convidar já? Estive aqui com uma queijadinha das tuas e isso está com luz Obrigada Quando é que me convidiste para ir à tua casa a comer lá a cozinha? Quando eu fizer uma festinha Vem lá isso, não trata disso Quando eu fizer uma festa eu convido você Estou à espera, mas com muita feia olhar para o relógio Mas tem que ser diferentes Tem que ser diferentes, não pode ser sempre os meus bolinhos Não, mas estes são bons Ah, estes são bons Eu já disse que tu fazes esses bons e os outros também são bons Eu faço todo o bolinho um bocadinho Eu faço um pouquinho Eu estava a dizer a ele Para quem é que faz isso? Ele disse, se é a Marquera, se é a Marquera está aprovada Eu já estou a oferecer piato para a tua casa Já me estou a oferecer E está bom, quando eu fizer o próximo aniversário eu fizer gostando de bolinhos eu convido você Com duas, com duas Já está aí lá perguntando Já está aí lá perguntando Com duas, com duas Já veio? Olha, olha, olha a dona Rosa Como você já falou aí Eu vou começar por você É só o buzirinho Não, não trabalha não É só o buzirinho Tem que ser assim O buzirinho é só para... O buzirinho é só para... Um copo assim, olha Ah, vai, olha É para as ruas dos bolinhos É para as ruas dos bolinhos Botaquei, botaquei uma moedazinha da lá Tu não sei esvigarista, botaquei Eu parecia que tinha estresse Qual era para beijar sumo? Nada Jesus Que eu vou te dizer uma coisa Ah, o Hélio, então vais... Vais arranjar umas coisinhas para aí, não é? É que vigarista Ah, isso está aqui um ambiente porrido Anda lá, bota aqui uma moedazinha, anda lá Dá-me lá uma moeda Não há longuísse, é uma moeda Tu às menos um vigarista É só o buzirinho É só o buzirinho A Marqueno já está convidada para mudar um outro coisinho A Marqueno já está convidada Sim Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí